Ai, eu não vou. Posso falar assim, cair com gente que faz crachar o jogo, cair com esquina. Eu não vou no Twitter reclamar. Eu não vou. Quem tem que se reportar é a Riot Jogos. Sério, ela tá tão quentinha. Ah, não, achou um jogo. O arrependimento depois de beijar ela vem muito rápido. Ah, eu vou abrir Draven. Porque eu quero jogar de Morgana e se eu for de Morgana e ele pegar Cleanse, o moleque não faz nada. Você pode sentir o amor essa noite. Ah, desceu o cacete nessa Renata Glasky aí. Com as asas presas. Tá sem flash essa menina aí. Posso comprar nada de legal. Que triste pra Pink, só pra não dizer que eu não fiz nada. Ou que não foi ninguém da bot lane, então a gente tá com esse negócio aqui bem estacado. A gente matar alguém do bot vai ganhar uma graninha. Nossa, que mentira. Agora eu acerto. Aff. Não procurou a colheita por causa do shield. Eles podiam bufar isso na colheita, né? Pois não. Senhora Glasky? Senhora, você tá bem? Senhora Glasky? Senhora? Que caçada é essa? Que caçada é essa? Deixa eu procurar a minha colheita pelo menos, vai. Eu imediatamente me arrependi da minha decisão. Eu imediatamente me arrependi. Deixa a senhora Glasky lá roubar a experiência. Eu acho que nesse jogo não é Liandres não, hein? Ah, cachorra. Desisto, não tem como. Ah, vou ficar spamando. Tenho o capítulo perdido. Gastou o pulo. Gastar o pulo é basicamente assumir que ia tomar. Ah, show da shield. Ah, show da shield. Não pegou a Nathalila. Ah, alguém tancou o negócio pra ela? Cara, bunda pra lua, né? Hum, não sei. Liandres ou Echo. Acho que Liandres é melhor. Liandres é mais gostosinho. Sim, Thaísa, eu sou a pior Morgana do LoL. Mas estou aqui no Challenger ganhando PDL. E você, Thaísa? Está indo bronze e perdendo PDL. Olha só a diferença. Haha. Cara, não era muito difícil isso dar errado. Cara, completamente torto esse Bind. Bixi, eu não vi. É minha Jinx. Pico Flash, isso é muito estranho. Ah, deve ter Smite, né? Ah, cara. Não, esse maluca é muito sortudo. Ué, como que eu que eliminei? Ela ficou na minha poça? Ai. Ela pulou muito cedo, droga. Deve ter segurado. Ah, não tem como chegar nisso não, gente. Ela está sem mana. Nossa senhora. Ai, pobre da Jinx. Pobre da Jinx, cara. Ai, eu vou roubar esses Minions, gente. Desculpa, mas falta um pouquinho para a minha Liandres. Desculpa. Precisei roubar, foi mal. Eu juro que foi por necessidade. O pior que eu me sinto muito mal fazendo isso, porque... É lógico que não é para eu fazer isso, mas... Mas faltava isso. Faltava um pouquinho para a Liandres. Ai, ai, ai. Não é nada ali. Não é nada ali. Se matar ela não vai Robo mesmo Ai, magrinha essa Talila, nossa, skinny demais Tá de boa, Fiora, só nível 14 Tá suave, tá bem suave Acaba a parede, acaba Ai, eu lutei pra roubar, lutei pra roubar, não vou mentir Não roubei, ai, tentei Cuidado, Fiora tá aqui Essa a gente corre muito, né Peraí que o Roboca de Sacola tá spikando Qualquer momento, qualquer momento vai entrar forte Peguei a colheita? E parece bom, a gente, pro lado da Fiora Ai, morre, capeta Capeta, Fiora, onde? Bom, não sei se ela tinha esperança de sair viva, anyway Eu queria muito entender onde que o Echo ficou 3 níveis atrás O top eu entendo, mas o jungle não Vai ter que errar bastante essa aqui pra gente jogar no erro dela Ai, gente, ai Puxado, hein Sim, gente A gente perdeu esse jogo porque eu não fiz olhos Provavelmente foi por isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau